Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia pela posse do Ministro da Defesa, Raul Jugman. Vamos acompanhar. Você acompanha ao vivo a cerimônia pela posse no cargo de Ministro da Defesa, Raul Jugman. Jugman nasceu em Recife, tem 64 anos e está no terceiro mandato como deputado federal. Música Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional Brasileiro. Música de Francisco Manuel da Silva e poema do professor Joaquim Osório Duque Estrada. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Neste instante, se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó Padre amado e comatado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria natureza, espera a sorte, ó abençoado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria morte, ó abençoado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria morte, ó abençoado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria morte, ó abençoado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria morte, ó abençoado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria morte, ó abençoado. O que é o famoso céu e o sorriso, a imagem do seu esclarece, gigante pela própria morte, ó abençoado. Como anfitrião e representando o comandante da Marinha do Brasil, o Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, o Comandante do Exército Brasileiro, General do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, o Almirante de Esquadra Ademir Sobrinho e o Secretário-Geral do Ministério da Defesa, o General do Exército Joaquim Silva Iluna. Dou as boas-vindas a todos, em especial ao novo Ministro da Defesa, Raul Bellens Jungmann Pinto. Desde a sua criação em 1999, o Ministério da Defesa tem sido mais um importante instrumento de consolidação democrática, ao estabelecer normas e práticas que institucionalizaram a condução das nossas três Forças Armadas, que servem a uma única política, em ambiente de coordenação e de integração de meios e esforços. O Ministério da Defesa é um grande reforço da democracia, é o principal instrumento que o Estado dispõe para a execução da política de defesa. É através dele que a nação cobra o preparo das forças às quais confia, em última análise, a sua sobrevivência. Nos últimos meses, nós tivemos um salutar convívio com o Ministro Aldo Rebelo, no período em que esteve à frente da pasta, soube trazer a problemática da defesa ao julgamento da sociedade, que no seu atual estado de maturidade democrática, continuou reagindo prontamente aos estímulos emanados pelo Ministério da Defesa. Prezado o Ministro Raul Jungmann, Sabemos que não são poucos os objetivos traçados para a jornada que ora se rompe, alguns institucionais, advindos da política governamental estabelecida, outros do cotidiano do Ministério e das próprias forças, mas todos importantes. No Brasil, acertadamente, os militares se desengajaram da política partidária. Os políticos, sim, devem cada vez mais se engajarem nesta importante e plena responsabilidade dos destinos da nação. A missão constitucional das Forças Armadas do Brasil não deixa dúvidas quanto à priorização da defesa do país. É para isto que existimos. Para tal, sobre o seu comandamento, continuaremos a insistir na necessidade de termos forças mais bem equipadas, confiantes e confiáveis, aonde a missão fundamental prevalece pelo compromisso com a nação. Consolidamos, nos últimos anos, a máxima de que não devemos condicionar a existência das Forças Armadas apenas aos equipamentos que devam possuir, mas também em uma consistente concepção estratégica de defesa. É certo, entretanto, que a concepção não se materializa sem os equipamentos. Sabemos todos, senhor ministro, da sua reconhecida capacidade como articulador e gestor público. A partir de agora, amparado por uma estratégia nacional de defesa, claramente explicitada, poderá ampliar ainda mais o diálogo com o poder político, facilitando o convencimento de que a soma de um coerente planejamento de defesa com equipamentos racionalmente adquiridos formam um todo lógico e consequente. Dentro do elenco de negociações que se avizinham, sabemos que, vossa excelência, haverá de ampliar a importância da base industrial de defesa, ratificando a sua singular expressão para o desenvolvimento de tecnologias essenciais e geração de empregos. Utilizo como minha última palavra aquela mesma que o presidente Michel Temer usou como a sua primeira palavra ao abrir o seu pronunciamento inicial na última sexta-feira, confiança. Continuou o excelentíssimo senhor presidente, afirmando em seu manifesto à nação que tem confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia, confiança na recuperação da economia e nos potenciais de nosso país, confiança em suas instituições sociais e políticas e na capacidade de que, unidos, poderemos enfrentar os desafios desse momento. Confiança, senhor ministro, quando medida em índices pelos vários institutos de pesquisa de nosso país, as forças armadas figuram sempre no degrau mais alto do pódio da aceitação popular. Se há receita para tal, acredito ser a nossa determinação de continuarmos sempre empenhados corajosamente a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Era Brasileira no tríplice propósito de nossas responsabilidades, um colimado para a segurança nacional, outro voltado para o desenvolvimento e o terceiro para o bem-estar social. Entendemos que a superposição de nossos empreendimentos, sob sua regência, senhor ministro, ao atender às necessidades do primeiro propósito, estarão ao mesmo tempo fortalecendo-as do segundo e, em prosseguimento, realizando o terceiro. Ao desejarmos à vossa excelência toda sorte de felicidades na condução de tão importante e estratégico órgão da administração federal, ratificamos que as suas forças armadas mantêm o seu propósito de conjugação a fim de bem realizarem a sua parte na busca do incessante objetivo comum e supremo o bem-estar da nação brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Leitura do Currículum Vitae do Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann. Atividades profissionais e cargos públicos. Secretário de Estado na Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Pernambuco. Secretário Executivo no Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão da Presidência da República. Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Ministro no Ministério Extraordinário de Política Fundiária. Presidente do Instituto Nacional de Reforma Agrária. Ministro no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Secretário Executivo do Comitê de Controle das Estatais do Ministério do Planejamento. Participação em conselhos. Conselho de Administração da Light. Presidente do Conselho de Administração do BNDES. Membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Presidente do Conselho do Comitê de Financiamento das Exportações. Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Conselheiro no Comitê de Controle das Estatais. Membro do Conselho Monetário Nacional. Secretário Executivo no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Presidente do Conselho Curador do Banco da Terra. E Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural. Com decorações. Ordem do Mérito da Defesa. Ordem do Mérito Militar. Ordem do Mérito Aeronáutico. Medalha Tamandaré. Medalha Pacificador. E Medalha Santos Dumont. É formado em Psicologia pela Unicamp Recife. Missões oficiais. Visita o Reino Unido com o objetivo de atender ao programa proposto pelo Embaixador do Brasil em Londres a órgãos e autoridades no Reino Unido. Visita a República Federal da Alemanha a convite e sob o patrocínio da Agência de Cooperação Técnica Alemã para ampliar oportunidades de cooperação internacional bilateral no campo da pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em material ambiental. Visita a sede da FAO em Roma a convite da Embaixada Brasileira para ampliação e desenvolvimento de projetos e programas do IBAMA na área da pesca. Viagem aos Estados Unidos a convite da Columbia University em Nova Iorque. Viagem aos Estados Unidos para promover o Protocolo Verde e outros projetos do IBAMA com vistas a aumentar o espaço institucional do órgão no cenário internacional. Cerimônia da inauguração da subestação da transmissão de energia elétrica na Venezuela. Encontro com sua santidade o Papa João Paulo II no Vaticano em 98 e 2000. Quarto um fórum de ministros de agricultura ibero-americano em Havana. Comitiva do senhor presidente Fernando Henrique Cardoso em visita à Itália, Roma. Reunião do pensamento progressista nas Américas. Seminário no Queen's College and Graduate School em Nova Iorque. Primeiro fórum ibero-americano de reforma agrária e paz em Bogotá, Colômbia. Cerimônia de assinatura do contrato de empréstimo com o BIDI em Washington. Encontro com o presidente Hugo Chaves Frias em reunião com o vice-ministro da agricultura de Caracas sobre lei das terras na Venezuela. Visita oficial para participar do seminário de políticas públicas e gasto público para o desenvolvimento agrícola e rural em Santiago, no Chile. Visita dos ministros latino-americanos à 31ª conferência da FAO em Roma. Cerimônia de assinatura do acordo de empréstimo com o BIDI para crédito fundiário e redução da pobreza rural em Washington. Seminário sobre desenvolvimento sustentável e pobreza rural, uma visão brasileira, Woodrow Wilson Center em Washington. Palestrante no Seminário de Desenvolvimento Agrário e Redução da Pobreza Rural do Brasil em Roma. Conferência na Universidade da Califórnia, Berkeley Century of Latin American Studies em Los Angeles. Reunião com o vice-presidente do Banco Mundial e técnico sêniors do Banco Mundial em Washington. Participou da 5ª conferência da ONU sobre mudanças climáticas em Copenhague, Dinamarca. Participou da missão parlamentar para conhecer a estruturação do setor de defesa e segurança da França. Missão para acompanhar o trabalho que estava sendo executado pelas Forças Armadas do Haiti, pelo Ministério da Defesa em Porto Príncipe, no Haiti. Seminários e congressos. Foi presidente no Seminário Internacional de Reforma Agrária com a participação do vice-presidente do BUD no Itamaraty. Participante da palestra para o Corpo Diplomático Acreditado no Brasil. Participante em Direção ao Orçamento Sensível à Questão de Gênero, Missão Comunidades Europeias, na Bélgica. Participante da palestra Atualidade da Política Agrária Brasileira. Participante da palestra Seminário Brasil 500 Anos. Participante da palestra na Columbia University, em Nova Iorque. Participante da palestra sobre a experiência regional ou direitos humanos e segurança do Parlatino, na quinta reunião da Comissão da Seguridade Cidadã de Combate e Prevenção ao Narcótico, Terrorismo e Crime Organizado em Buenos Aires. Expositor no Seminário Internacional sobre Direito da Biodiversidade em Brasília. Expositor na cerimônia de sanção da Lei do Registro Público da Terra, no Palácio do Planalto. Palestrante no primeiro Fórum Ibero-Americano de Reforma Agrária e Paz, em Nova Iorque. Palestrante do quarto Fórum de Ministros de Agricultura Ibero-Americanos, em Havana. Palestrante à Reforma Agrária no Brasil, na Casa Militar da Presidência da República. Palestrante na Conferência Debate no Brasil, na França. Palestrante da palestra na República, em London School of Economics, na Universidade de Londres. Discursador na 31ª Conferência da FAO, em Roma. Debatedor no programa Roda Viva, na TV Cultura, em São Paulo, em 2001. Participante da quinta conferência do Forte de Copacabana. Participante da reunião do Mercosul, acompanhando o senhor ministro da Defesa, Nelson Jobim, em Montevidéu, no Uruguai. Palestrante da palestra, o Congresso e a Defesa Nacional, no segundo Encontro Nacional da IBAD, na Universidade Federal Fluminense. Participante na palestra sobre o Orçamento de Defesa, no Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, na Universidade Federal Fluminense. Palestrante na palestra sobre crime organizado e segurança pública nas estratégias governamentais, no Rio de Janeiro. Participante no Seminário Internacional sobre Educação nas Prisões. Debatedor do debate sobre a não-proliferação e desarmamento nuclear, no Rio de Janeiro. Palestrante da palestra sobre comércio, uso e consumo de munição para armas, no Seminário Internacional sobre Tendências Internacionais de Produção, Comércio e Uso e Consumo da Munição para Armas Pequenas e Armamento Leve, no Rio de Janeiro. Participou como observador internacional no processo democrático eleitoral nas eleições gerais em Honduras, em 2009. Participou da abertura da terceira reunião da Comissão Brasileira sobre Dogas e Democracia, no Rio de Janeiro. Palestrante na palestra Comentários sobre seu próprio país no Seminário em Washington. Palestrante sobre as experiências e lições aprendidas pelo Brasil no processo de definição e implementação da política de defesa nacional, em Washington. Palestrante na palestra sobre desafios para o orçamento e defesa no pós-crise econômica, no Rio de Janeiro. Participou do Seminário O Estado da Democracia na América Latina, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo. Foi palestrante no quinto Workshop de Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco. Palestrante no terceiro Workshop Internacional sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade. E palestrante de seminários sobre a Estratégia Nacional de Defesa. Mandatos. Na Câmara dos Deputados, deputado federal, atualmente. Na Câmara Municipal de Recife, vereador licenciado. Na Câmara dos Deputados, deputado federal de 2003 a 2007 e deputado federal de 2007 a 2011. Atividades partidárias, como vice-líder do PPS em 2005 e vice-líder da minoria. Outras informações. Foi expositor em audiências públicas na Câmara dos Deputados nas seguintes comissões. Comissão Especial do Estatuto da Terra, em 2001. Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Comissão de Agricultura e Política Rural. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Grilagem de Terras na Amazônia. Comissão Especial Estatuto da Igualdade Racial. Depoimento na Comissão Mista Especial da Pobreza, no Senado Federal. Membro da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal do Recife. Membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Recife. Relator do Decreto de Lei Complementar 136. E autor das emendas da Estratégia Nacional de Defesa e do Livro Branco de Defesa Nacional. O Excelentíssimo Senhor Raul Jungmann assinará o Livro de Honra do Ministério da Defesa. Aplausos. 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 Palavras do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann. Senhores Embaixadores, representantes de países, amigos aqui presentes. Ministro de Estado, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército, Sérgio Westphalen Etchgoin. Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira e sua esposa, Sra. Cristiane. Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e sua esposa, Sra. Cida. Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, sua esposa, Rose. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra, Ademir Sobrinho e a sua esposa, Sra. Poliani. Secretário-Geral do Ministério da Defesa, General de Exército, Joaquim Silva e Luna. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE e membro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Ministro Francisco Falcão. Senhores deputados federais aqui presentes, que nos honram com a sua presença. Secretários do Ministério da Defesa, Oficiais-Generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica aqui presentes, membros do Corpo Diplomático, senhores oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, prefeito da cidade de Jaboatão de Guaraná, Elias Gomes, representantes das empresas de indústria de defesa, de base, base industrial de defesa, senhoras e senhores. As Forças Armadas são uma instituição de Estado que se mantém, e assim deve ser, acima de disputas partidárias ou polêmicas conjunturais. Antecederam na sua luta pela construção da nacionalidade ao Império do Brasil, que defenderam e guardaram, e a própria República. A história da nacionalidade brasileira, construída na comunhão e na solidariedade, tão bem expressa nos nomes de Martins Soares Moreno, Antônio Felipe Camarão, Henrique Dias, explicitou, pela vez primeira, o heroísmo da gente brasileira em defender sua terra, suas famílias, suas crenças e instituições, como também a capacidade de homens diferentes, tanto em suas riquezas quanto em suas etnias, em se unirem em momento histórico em nome do bem comum. Foi essa comunhão do diverso, do plural, das gentes diferentes, em nome da defesa da terra, da nossa terra, nos campos e campinas de Taborda e de Guararapes, que forjaram os primeiros elos desse nosso país continente. Este deve ser o espírito a ser guardado, cultivado e passado as gerações seguintes, a comunhão acima de quaisquer etnia, religião ou origem social de todos os brasileiros e brasileiras sob a bandeira nacional. Nas décadas e séculos que seguiram, coube as forças armadas, inúmeras vezes, algumas delas mesmo com os pés no chão, a lutar por esse imenso nosso patrimônio. E sempre o fez condenudo, altivez e, quando necessário, sem hesitar, com o sacrifício da própria vida. Como nos pântanos e alagadiços dos rios Paraguai e Paraná, ou nas montanhas geladas da distante Itália, bem como na noite escura de um Atlântico povoado de inimigos. Em todas essas ocasiões, as forças armadas saíram maiores, melhores, vitoriosas e abraçadas pelo povo brasileiro, como o verdadeiro baluarte da soberania nacional. Assim, devemos reconhecer e, de fato, agradecer ao papel que esses homens, no passado, garantiram esse país como um dos maiores e mais relevantes entre todos os outros e demais países. Colocando o passado no seu devido lugar, repositório de glórias, lutas e experiências, podemos ver hoje, nas forças armadas, o legado moral de todas essas lutas. Ao longo do tremendo transe que o país viveu nos últimos meses, mais um na história da República, as forças armadas, desde o seu mais simples soldado até seus comandos, mantiveram inteiramente, no âmbito da Constituição, nos limites das suas competências e no respeito republicano pelas instituições. Como, aliás, já escrevi em um artigo, as forças armadas, elas foram impecáveis ao longo de toda esta crise. Foi por essa senda a observação da lei magna, a atenção e cuidados sinceros e o conhecimento da história, que produziu, nos últimos dias, um fenômeno especialmente novo para a nação brasileira. Não se tratava mais, como alguns historiadores insistiam em afirmar, a existência de um poder extra-constitucional invocado ou avocado para si pelas forças armadas. O velho poder moderador, que residia no imperador e que tantas vezes transformou o Império do Brasil num regime parlamentar, às vezes de fachada, e que se queria incorporado, durante a República Velha, às forças armadas e mesmo nos inícios do atual século, cessou de existir, mesmo em sua forma extra-constitucional, em face do respeito e da obediência perante um valor maior, mais sábio e perene, a vontade coletiva da nação brasileira. A atuação constitucional atenta e serena das forças armadas ao longo da atual crise, já em sua fase de resolução pela lei e pela ordem republicana, respeitando a Constituição em vigor e observando de perto a vontade da nação, foi, sem sombra de dúvida, uma página de glória para as nossas forças armadas. Nesse contexto, e logo, ao longo de meses, e talvez mesmo num par de anos, deveremos ter sempre em mente tal patrimônio para a regência do Ministério da Defesa. Entendido como um ente permanente da República, longe de jogos de poder ou eventuais composições, e baluarte da soberania da nação, entendemos o Ministério da Defesa como um instrumento de governo indispensável ao exercício das políticas voltadas para a defesa nacional sob a direção de poder democraticamente constituído no âmbito do Estado Democrático de Direito. Cabe assim ao Ministério da Defesa desempenhar o papel fundamental de promover a integração entre as forças, em especial por intermédio de dois atributos indispensáveis, a complementaridade das capacidades singulares e conjuntas que elas, as forças, devem desenvolver, e a interoperabilidade dos meios de cada uma. Tais princípios tão caros a qualquer forma de utilização eficaz e pronta de forças armadas modernas, como a vasta literatura sobre o assunto e sobre conflito nos aportam, estava no cerne da motivação que levou o presidente Fernando Henrique Cardoso a criar o Ministério da Defesa em 1999. A discussão sobre a criação de um Ministério da Defesa antiga, iniciada já desde os meados do século XX, conseguiu avançar, malgrado as dificuldades que, em alguma medida, permanecem, sobretudo de ordem orçamentária. A Constituição de 1946 já citava a criação de um Ministério único para as Forças Armadas, mas o processo de integração das Forças de então resultou num primeiro passo, ente gerador do próprio Ministério, com a instituição do Estado-Maior das Forças Armadas, à época chamado de Estado-Maior-Geral. O governo Fernando Henrique, ciente das novas exigências das Forças Armadas decidiu-se em 1999 pela criação do Ministério da Defesa, tendo em vista os grandes princípios aqui já referidos, além da eficiência, prontidão, economia de meios e recursos. Tal processo se completou em sua fase de institucionalização, através da criação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a consequência natural, necessária e urgente, decorrente das novas formas de conflito, pós-guerrafia e de gestão racional e eficaz das Forças Armadas modernas. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas tornou-se assim, e conforme sua definição legal, no órgão do Ministério da Defesa que centraliza e coordena os comandos do Conjunto das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O seu papel, por sua vez, é norteado por diretrizes gerais de caráter político e de Estado, consolidados periodicamente na política de defesa nacional, que avança no nível estratégico, na estratégia nacional de defesa, diretamente oriundas e simultaneamente voltadas para a orientação das três forças. Tratam-se de documentos legais, estabelecidos na sua composição, rito, tramitação e aprovação da soberania nacional, através do Congresso Nacional, da expressão em seu tempo vigente das diretrizes maiores de ação do Ministério da Defesa e dos seus demais órgãos. Eu tenho a honra de ter sido o relator da Lei Complementar 136, que exatamente deu sequência legislativa, jurídico-legal a isto, que aqui há pouco falava, e também ter sido o autor das emendas que levaram até o Congresso Nacional a cada quatro anos a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional. Atualizada em 2005, a política recebeu o reforço da Estratégia Nacional de Defesa, passando por nova atualização em 2012, já com a denominação de Política Nacional de Defesa. Enquanto a primeira apresentava o posicionamento do país em relação à sua defesa e estabelecia os objetivos nacionais de defesa, a segunda orientava todos os segmentos do Estado brasileiro quanto às medidas que deveriam ser implementadas para se atingirem os objetivos estabelecidos na PND, gerando dessa forma uma indissociável relação de causa e efeito entre ambas. Transcorridos 20 anos do primeiro marco de defesa e consoante o que prevê a Lei Complementar 97, a PND passou pelo seu terceiro processo de atualização, cujo objetivo foi promover sua adequação às novas circunstâncias nacionais e internacionais. É justamente na evolução desses contextos que a presente política é alicerçada. A Política Nacional de Defesa é o documento condicionante de mais alto nível do país, baseado nos princípios constitucionais e alinhado às aspirações e aos objetivos fundamentais da nação que consolida os posicionamentos do Estado brasileiro e estabelece os objetivos mais elevados no campo da defesa. A ideia força da dissuação como a forma mais capaz nesse momento e nas atuais condições políticas internacionais para a defesa do Brasil, compreendida como capaz e suficiente para dissuadir, tornar claro e límpido que qualquer ameaça ao território e soberania nacionais será respondida hoje como foi no passado por respostas duras e desalentadoras em face de qualquer aventura externa. muito especialmente como é de conhecimento da nação temos hoje que nos haver com dificuldades resultantes desta crise no que diz respeito ao aspecto fiscal e orçamentário. Entretanto, é importante aqui destacar que esses objetivos e esses propósitos eles serão alcançados com vigor, com disposição e sobretudo na perseguição de objetivos comuns. Nós entendemos que a estratégia nacional de desenvolvimento insere a defesa e as forças armadas dentro de um amplo projeto nacional de desenvolvimento. Importante também destacar que somos indutores de desenvolvimento seja pelo aspecto da tecnologia, seja pelo aspecto da indústria, seja pelo aspecto dos recursos humanos. Portanto, é uma contribuição que muitas vezes se inicia no campo da defesa, mas que transborda ou desborda para outros campos, assim contribuindo para o progresso do Brasil. Recebo com muito orgulho minha indicação para esse ministério. Sei de minhas enormes responsabilidades ao chefiar uma pasta que pauta sua conduta pelo mais nobre sentimento de patriotismo e profissionalismo. A imperiosa necessidade de consolidar a doutrina de emprego conjunto, como indutora da capacidade das forças operarem de forma cada vez mais integrada, será cada vez mais aperfeiçoada, não só através da sua institucionalização, já tão avançada, como também pelo desenvolvimento das doutrinas e pelo ensino nos colégios e escolas militares do Brasil. Nesse sentido, consideramos o planejamento de emprego por capacidades singulares e conjuntas uma forma suficiente e necessária no atual momento para o planejamento de médio e longo prazo de todo o processo de reequipamento de nossas três forças, bem como para o necessário desenvolvimento de doutrinas de operação conjunta, nativas e, quando sempre, inspiradas nas heróicas guerras brasílicas, como foi o caso em Guararapes, enquanto uma doutrina genuinamente brasileira de combate. A necessidade urgente de dimensionar, com base nos cenários prospectivos, julgados mais prováveis, as forças armadas que necessitamos, vis-à-vis as que o quadro econômico nos permite ter para definir custos, estratégias, metas e prazos, para evoluir do possível para o necessário, é uma tarefa urgente e imediata. Mesmo que passemos, talvez, em um par de anos no que temos hoje, necessitamos claramente de pensar o futuro. O futuro com todos os seus meios modernos, altamente tecnológicos, em especial, a guerra cibernética, o controle informacional dos espaços e a negação técnica destes a quem quer que ouse ultrapassá-los. Para tanto, me comprometo a buscar alternativas no plano fiscal orçamentário e meios complementares que evitem qualquer involução ou paralisia das nossas forças armadas. Para fazê-lo, contudo, precisamos ter clara a relevância e a importância dos projetos estratégicos das três forças sobre os quais se debruçam todos nós. Todos nós nos debruçamos no Ministério da Defesa com o apoio das forças. Nesse contexto, valorização do pessoal militar, dos civis que aqui trabalham, todos brasileiros calorosos, deverá ter uma atenção especial, qualificar nosso pessoal, em especial o combatente, como um técnico de alta performance e ao mesmo tempo um soldado cidadão que carrega nos ombros o legado da nação é uma tarefa urgente, já em curso em várias escolas, mas que teremos de aprofundar, abandonando concepções ultrapassadas, nicho de rotina ou mesmo heranças que o mundo já se desligou. Tais responsabilidades a que me refiro têm de ser traduzidas em comprometimento, acima de culturas ou hábitos particulares, de interesses próprios e de saberes também. Peço a todos os senhores um consenso em torno do que é fundamental, estratégico e premente e então a dedicação abnegada a essa luta comum pela soberania nacional tão bem defendida pelas forças armadas do Brasil. Vivenciamos hoje uma das mais profundas crises que afetam ou já afetaram a nossa República. A população brasileira em sua maioria significativa tem expressado de diversas maneiras sua indignação e mesmo descontentamento com acontecimentos graves que ferem a ética, que desconcertam esperanças e que nublam o futuro. Mas ainda com esse ambiente as forças armadas souberam ser, repito, ainda uma vez, exemplo de garantia, de estabilidade, de solidez e de tranquilidade institucional. nesta condição atual não há espaço para promessas inesequíveis ou populistas. Os militares brasileiros, por sua postura, por sua retidão e responsabilidade, não merecem ilusões, tampouco em verdade. Sei dos desafios e são muitos que trazem dificuldades a projetos em desenvolvimento e que muito consumiram de recursos humanos, de tempo e de recursos. Sei da defasagem salarial que atinge o seio da instituição militar, trazendo o problema aos nossos soldados de desencubirem despreocupados e confortáveis das suas tarefas. E isso é emergencial e será objeto prioritário das minhas preocupações, já que, nesse momento, nós temos a resolver. Além dessa questão, questões estruturantes, como é o caso do orçamento da defesa, que não pode permanecer, muitas vezes, exposto a variações que nos criam sérios e graves problemas no desenvolvimento de projetos estratégicos, que são nos essenciais, como também da questão previdenciária. Conheço o fato de que comanda a instituição mais prestigiada do país, repositório que recebemos de nossos antepassados e que nos cabe passar aos nossos filhos e netos ainda maior. Particularmente eu, oriundo de um Estado por vocação histórica, brasílico e republicano, me identifico em cada uma das suas lutas e anseios e me perfilo ao lado dos seus sentimentos com a nação. Há, no entanto, desafios imediatos que têm que ser equacionados. Por exemplo, tudo aquilo que envolve a momentosa e urgente questão das Olimpíadas, que está a demandar a nossa preocupação e atenção na certeza que vamos demonstrar ao mundo mais uma vez a nossa capacidade de realização, com o apoio que temos das nossas Forças Armadas e demais instâncias e esferas de governo. O arcabouço legal que assegure e garante o emprego das Forças Armadas nas suas diversas missões atuais necessita ser revisto com urgência para garantir a segurança jurídica dos militares que atuam em operação será também uma preocupação permanente e premente que nos comprometemos em mobilizar mentes competentes para nos ajudar a orientar e guardar nossos homens quando em ação. Conheço e admiro o que vem sendo feito pela Marinha Exército Força Aérea no Haiti, no Líbano, Timor, Sudão, em muitos pontos da América Central, na Namíbia, enfim, em todo o mundo e no Brasil, de tantas desigualdades aonde o único estado em pontos distantes e desatendidos do Brasil é aquele que veste farda nas regiões das comunidades cariocas onde heróis anônimos lutam para manter a ordem e a segurança da nossa população ou seja na fronteira ou nos ares e na defesa da nossa riqueza em áreas estratégicas como o pré-sal e outras mais. na grandeza da nossa Amazônia Azul. Há que se respeitar e prestigiar os guardiões da pátria brasileira. Senhoras e senhores, ao encerrar essas minhas palavras, eu gostaria de aqui prestar uma homenagem ao longo de alguns oficiais inclusive hoje na reserva ao longo de 22 anos de trabalho que se inicia ainda no governo Itamar com uma forte relação com o ministro Zenildo Zoroastro Lucena a quem eu aqui faço as minhas homenagens ao general Alberto Cardoso de Melo que tanto colaborou conosco na reforma agrária ao general Enzo também que espero visitar em breve e a uma lista de almirantes de brigadeiros outros mais que eu conheci alguns na reserva outros na ativa eu rendo aqui a eles a minha homenagem e o meu agradecimento agradecimento que se estende a todos no ministério da defesa e também das forças armadas pela calorosa recepção que nós tivemos fui muitíssimo bem recebido por todos e por todas quero agradecer também aos senhores comandantes militares que nos apoiaram mesmo antes de aqui estarmos e dizer também da minha alegria de poder aqui encerrando essas palavras me colocar à inteira disposição com tudo aquilo que nós possamos dar e contribuir para a defesa e a soberania do Brasil muito obrigado nós acompanhamos ao vivo a cerimônia pela posse do ministro da defesa Raul Jugman a solenidade aconteceu no clube da aeronáutica de Brasília Raul Jugman afirmou que está orgulhoso em ser indicado como ministro da defesa e disse em seu discurso que as políticas de defesa nacional são uma questão de patriotismo e que estão acima das disputas políticas partidárias lembrou ainda que as forças armadas sempre defenderam o patrimônio brasileiro garantindo a soberania do país com as próprias vidas quando necessário Raul Jugman também afirmou que a atuação das forças armadas foi impecável ao longo dos últimos meses ele lembrou que foi o autor das emendas que levaram o Congresso Nacional a avaliar a cada quatro anos a política nacional de defesa o novo ministro afirmou ainda que é importante qualificar os militares que fazem parte das forças armadas brasileiras e que a valorização dos salários desses militares é importante para o país Jugman também destacou que os militares brasileiros terão papel importante para garantir a segurança durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro e nós ficamos por aqui continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto